Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Sempre tem aquela amiga bandida Sempre tem aquela amiga bandida Que fala que nós não presta e pega no outro dia Que fala que nós não presta e pega no outro dia Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Divide a minha piroca com a sua melhor amiga Divide a minha piroca com a sua melhor amiga Vai, vai, vai sentar na piroca Vai, 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 vai Vai sentar na piroca Então para de caô e vem pra putaria Para de caô e vem pra putaria Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga Então para de ser trouxa, então para de ser trouxa Amiga é um caralho, amiga de cu é roda Amiga é um caralho, amiga de cu é roda Amiga é um caralho, amiga de cu é roda Quis ouvir sua amiguinha e com cerveja na boca Quis ouvir sua amiguinha e com cerveja na boca Agora ela que se diz melhor amiga Agora ela que se diz melhor amiga Pra você virar as costas e ela me senta na pica Pra você virar as costas e ela me senta Sempre tem aquela amiga bandida Sempre tem aquela amiga bandida Que fala que nós não presta e pega no outro dia Que fala que nós não presta e pega no outro dia Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Se vim de ver piroca com a sua melhor amiga Se vim de ver piroca com a sua melhor amiga As duas vai, 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 vai sentar na pica As duas vai, 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 vai Vai sentar na pica Então para de caô e vem pra putaria Para de caô e vem pra putaria Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga Tá falando na quebrada que ela é sua melhor amiga Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra